Fala pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Como vocês estão vendo aí, sim, esse é um mod de troller, tá? Sim, o troller, o jipinho brasileiro, tem um mod dele aqui em SnowRunner. Quem tiver interesse em jogar com ele no PC ou no console, se estiver disponível, eu vou deixar o link dele nos comentários fixados, beleza? E eu vou fazer uma trilhazinha aqui, basicamente só de lama, que foi como eu configurei esse troller com esses pneus que tem um grip melhor na lama do que em pedras para servir de gameplay de fundo de hoje para vocês. Enquanto a gente comenta aí a respeito das boas notícias, como vocês viram aí no título do vídeo, e a novidade que nós tivemos para SnowRunner no dia de hoje, na segunda-feira, beleza? Então, quem acompanhou o vídeo anterior, que eu gostaria de aproveitar a oportunidade também e agradecer ao suporte e feedback que eu tive no vídeo anterior, que foi excelente, e aproveito a oportunidade para convidar a você, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva. Eu fui o primeiro canal brasileiro a cobrir MudRunner e SnowRunner desde o início, tá? Trazendo notícias em português brasileiros atualizadas e notícias oficiais traduzidas para vocês, beleza? Também são mais de 300 vídeos e séries de gameplay de modos difícil aqui no canal, então, se você está procurando conteúdo de SnowRunner em português brasileiro, se inscreva aqui no canal e deixe um like se gostarem do vídeo, que você está no lugar certo, beleza? Então, indo direto aqui ao ponto do vídeo de hoje, que é o seguinte, como eu comentei no anterior, só relembrando que não teve muita notícia durante a semana que passou, mas hoje, na segunda-feira, aqui no Discord oficial de SnowRunner, nós tivemos mais um posicionamento de um dos desenvolvedores que trabalham diretamente no desenvolvimento de SnowRunner, o Isorikin, tá? Mais uma vez, como está sendo de praxe nos últimos dias e nas últimas semanas, foi perguntado para o Isorikin como que estava aquela migração de servidores que eles estavam tendo problemas para poder terminar essa migração de servidores e, enfim, liberar para nós o conteúdo da fase 7 para ele ser testado no PTS, né? Os servidores públicos de testes e, hoje, na segunda-feira, segundo o Isorikin, eles conseguiram terminar essa migração de servidores que estava dando tanto trabalho para eles, segundo o Isorikin, eles conseguiram terminar essa migração ontem, no domingo, tá? Então, sim, em pleno domingo, então, eles deixaram uma prova de que eles realmente estavam trabalhando duro para poder terminar essa migração de servidores eles trabalharam durante o fim de semana, então, ontem aí, no domingo, eles conseguiram terminar essa migração de servidores que, segundo eles, eles estavam esperando essa migração de servidores para poder seguir com a liberação do PTS, tá? Os servidores públicos de teste para a gente poder testar aí o conteúdo da próxima fase de SnowRunner. E aí, eu segui um pouco a conversa com os membros, né? Desse canal do Discord, e aí, eles perguntaram para eles, então, se, enfim, essa semana ele poderia confirmar se a gente vai ter aí o PTS sendo liberado para nós ou não. E, de acordo com o Isorikin, e eu vou deixar também tudo aí, eu gosto de mostrar a fonte, né? E não só ficar falando, né? Eu vou mostrar aí para vocês o print screen da conversa. O Isorikin falou o seguinte, não, ainda vai ter, vai precisar de vários dias para a gente preparar essa build, essa build que vai ser liberada, né? No PTS da fase 7, porque nós precisamos remover alguns spoilers, né? De conteúdos futuros que SnowRunner vai ter, e também testar aí coisas a respeito de estabilidade dessa build, para garantir que essa build rode direitinho aí para nós, beleza? Eu estou quase capotando aqui, porque eu estava lendo também um pouquinho a mensagem, então, eu não queria fazer feio nessa gameplay, enquanto eu leio aqui e traduzo as mensagens para vocês, mas o trollezinho se comporta muito bem, eu só acho ele um pouquinho leve demais, o balanceamento de peso dele. Mas ele nessa trilha aqui está indo muito bem, eu estou pegando leve, indo bem devagar. Mas, enfim, então, voltando ao ponto. Acabou a migração dos servidores, mas eles ainda precisam trabalhar nessa build para adequar essa build, que, como eu falei no vídeo anterior, vocês estavam se perguntando, pô, mas eles não falaram que a build estava pronta? Sim, a build estava pronta, mas para os servidores antigos, agora eles migraram de servidores, então eles vão ter que adaptar essa build agora para os servidores novos que eles fizeram essa migração. E também, eles não querem deixar nenhum spoilers do conteúdo próximo de SnowRunner que vai chegar, tá? E quando eles se referem a conteúdo próximo, vocês podem facilmente entender a já conteúdo que vai vir da fase 8, já, tá? A fase que vai ser a fase seguinte da fase 7. Então, eles não querem deixar nenhum spoilers desnecessários nessa build da fase 7 que a gente vai testar. Então, eles vão remover isso e também testar a estabilidade. Então, isso só me leva a crer naquela teoria que eu apontei aqui para vocês, tá? De que talvez essa migração de servidores, tá? E, mais uma vez, eu ressalto que essa teoria é minha. Talvez essa migração de servidores está aí já direcionando a novos recursos para o jogo de SnowRunner, tá? Não só como novos modos de gameplay, talvez melhorar um co-op de multiplayer, que precisa muito ser melhorado, Mas também, quem sabe, a gente aí já não consegue ter a tão sonhada update ou atualização de SnowRunner para os consoles, tá? Para a versão dos consoles da próxima geração, Xbox Series X e PlayStation 5, tá? Muita gente está ansioso por essa migração aí. Já tem bastante pessoas comprando, conseguindo ter acesso a PlayStation 5 e Xbox Series X. E esse é um pedido muito grande da comunidade, beleza, pessoal? Então, eu acho que esse, por mais que a gente não tenha, aí talvez, logo no lançamento da fase 7, os upgrades ou a atualização de SnowRunner para os consoles da próxima geração, eu acho que, no máximo, do mais tardar até o lançamento da oitava fase, a gente já tenha, tá? Isso também me faz lembrar que eu comentei que, no vídeo anterior, o site da GameSpot tinha colocado meio que uma data, né? Para esse update de SnowRunner para a próxima geração, dos consoles da próxima geração, para 31 de maio, tá? E eu acabei que eu não coloquei o print screen do site, mas eu vou colocar aí para vocês agora na tela. Então, eu acho que isso pode estar chegando um pouquinho mais cedo do que foi apontado na GameSpot. Esse caso foi isso mesmo, o caso de fato acontecer. É só eles irem lá, como eu falei para vocês, e atualizarem essa data, porque, como eu expliquei no vídeo anterior, eles fazem isso como um segurador de lugar, né? Um placeholder aí, né? Para que eles não percam a oportunidade de já abrir logo a pré-compra assim que for anunciado oficialmente. Beleza, pessoal? Então, semana começando bem, tá? Poderia começar um pouquinho melhor para os mais ansiosos, assim como eu, já logo de cara, a gente ter esperança de que, acabando a migração de servidor, a gente já conseguiria ter a confirmação do PTS da fase 7 em SnowRunner essa semana, mas eu acho que a gente ainda não deve segurar a nossa respiração para isso, beleza? Vamos esperar, como eu comentei no vídeo anterior, o update da comunidade, que a gente sabe que, pô, eles não são muito bons, a comunicação de SnowRunner é bem pobre e bem vaga, mas vamos ver se no update da comunidade eles conseguem setarem uma data aí para nós, para quando, agora que foi terminada essa migração de servidor, a gente consiga ter aí essa build com o conteúdo da fase 7 de SnowRunner chegando para a gente, né? Essa semana, ou no mais, está a dar, na semana que vem, assim que eles acabarem o ajuste final dessa build aí e tirar todos os spoilers e testar toda a estabilidade que o Storykin, o desenvolvedor, comentou com a gente, beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay com trollezinho, que, ó, gostei demais, esse troller foi um dos primeiros mods a serem liberados para a SnowRunner e já colocaram logo de cara esse trollezinho aqui, muito bem feito, a suspensão dele é muito boa, né? Mas ele é um jipinho, como vocês estão vendo, mais para lama, tá? Se vocês colocarem ele em áreas rochosas aí na sua gameplay, eu não sei se ele vai ter um grip muito bom, mas com certeza vale a pena conferir esse modzinho de troller e, mais uma vez, esse mapa aqui para fazer trilhas realísticas em SnowRunner, beleza, pessoal? Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem mais vídeos e capotagens como essa que vocês acabaram de ver, beleza, pessoal? Muito obrigado, forte abraço, até o próximo, fui! Tchau, 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 tchau! Aêêêêê!